O olhar dos oprimidos está em ti no além Cidade de ouro puro, feliz Jerusalém Não sei nem imagino o gozo que há em ti A glória é imarcessível, não posso ver daqui Ó doce lar bendito, em breve vertiei Teus gozos inefáveis e a paz desfrutarei Exulta, pois minha alma prorrompe em canção Porque bem perto estamos da eterna redenção